Olá a todos, então. Boa noite. Obrigado por se juntarem a nós neste último dia do Manso Fitness Summit. Vamos então dar início ao primeiro tema. Em qualquer negócio, a gestão é fundamental para a obtenção de resultados e organização estratégica. Quando se fala em gestão, podemos referir que existem diversos campos em que estas estratégias podem dividir e ser direcionado para todo o tipo de áreas. Desde os operacionais, financeiras, recursos humanos, entre outras fulcrais aos negócios. Com esta temática, seja o raio-x dos seus negócios, os nossos convidados, Luís Amoroso, docente na pós-graduação em gestão de vendas e ginásios e alto-clubs, Manso Lusófona, e consultor no segmento do fitness desde 2001, eleito consultor de relação em 2002 pela CMS Internacional, e Pablo Vináspera, espero que tenha dito bem, diretor da Fitness Management School, fundador da Fitness KPI e co-fundador da Vivo, autor do livro La Ruta del Management en el Fitness. Espero que tenha pronunciado bem também, Pablo. Então, boa noite, Luís. Muito boa noite a todos, muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é o trabalho que nós vamos fazer, uma ação coordenada, o grande amigo Pablo, profundo estudante e atuante no mercado europeu, e nós vamos fazer, então, uma apresentação em conjunto. O Pablo trouxe para a gente aqui um conteúdo muito rico, e nós vamos, ao longo da nossa conversa, trocar aí alguns comentários e ter sempre para vocês, para todos, uma visão aí bastante abrangente. Então, trago aqui para o centro do palco, o grande amigo Pablo é contigo. Obrigado, boa tarde a todos e muito obrigada a Mance e a Luís por convidar-me a este evento. Vou compartilhar a pantalla. Ok, a temos aqui. Perfecto, passe a diapositiva, por favor. Sim. Bom, vamos a falar dos grandes desafios do fitness no tomo de decisões. Passe, Luís. Passe, pode passar a diapositiva, Luís. Perfecto. Bom, o primeiro grande desafio é encontrar o equilíbrio entre gerir e liderar. Vale? E aí, diretores que são muito bons gestores, sabem gerir, mas não sabem liderar. E depois, diretores que sabem liderar muito bem, mas não sabem gerir. Normalmente, os diretores que vêm do mundo do deporte, normalmente são muito bons líderes, mas falta o 50% que é a gestão ou gerir. Passe, por favor. Esta é um pouco a diferença entre gerir e liderar. Gerir é analizar, planificar uma visão, revisar orçamentos, analizar dados, identificar problemas e encontrar soluções. En definitiva, marcar a direcção. Liderar é transmitir essa visão, comunicar com o equipe, executar e guiar ao equipe. Gerir marca a direcção, liderar gera movimento. Essa é a diferença entre um dos dois. Normalmente, se eu perguntassem... O que prefeririais, um bom gestor ou um bom líder? A maioria que escolheriais? O que prefeririais um bom líder ou um bom gestor? Normalmente, a maioria, escolheriais um bom líder. E a verdade é que necessitais este equilibrio entre as duas partes. Se você tem uma empresa com um bom líder e um bom gestor, isso é muito perigoso. Porque pode passar... Na próxima diapositiva... Pode passar isso. Que é um bom líder, todo o seu equipe te segue, avanças muito rápido para uma direcção, mas não é a direcção correta. Porque não há um bom análise. E sem um bom análise, geras movimento, mas esse movimento não é na direcção correta. E muitas vezes estás feliz, estás contento, bom ambiente de trabalho, crees que avanças, mas estás indo na direcção correta e a ponto de chocarte. Por isso é tão importante a gestão. Liderança, sem gestão, é muito risco, muito perigoso. E está sem liderança, não é tão perigoso. Mas a empresa não alcança seus objetivos. Avançam na direcção correta, mas avançam muito despacio. E então, é uma pena, porque não consigues uma empresa que poderia conseguir objetivos, se queda à metade de caminho. Que opinas, Luís? Claro. E isso, eu creio que é um grande desafio dos gestores. Principalmente porque no mercado de atividade física, que é o mercado que a gente está inserido, existe uma outra questão, que eu diria, Pablo, que é a liderança emocional e a liderança racional. Uma coisa que vem no sentido, porque, na verdade, você precisa ser um bom gestor, você precisa ser um bom líder e saber trabalhar com essas duas condições. O que a gente vê muitas vezes no contato com os ginásios, é que, como gestor, o responsável pela operação sabe o que fazer na inteligência emocional, racional. Mas, muitas vezes, não põe isso em prática pela questão emocional. E o mesmo se passa quando ele atua no papel de líder. O líder, claro, ele tem que ser envolvente, mas ele tem que ser diretivo. Então, eu vejo que esse é um cenário bastante comum a essa natureza de negócio, porque o nosso negócio ele é envolvido por paixão. As pessoas fazem, se dedicam, fazem o melhor, movidos pela paixão. Mas essa paixão precisa ter diretrizes racionais. Então, essa colocação é muito importante e a gente pode ampliar um pouco o cenário e levar para essa questão do equilíbrio entre liderança, gestão, razão e emoção. E é aí que a gente entra num cenário que, particularmente, a gente tem uma grande afinidade, que é o cenário analítico. Porque ele vem justamente para trazer esse equilíbrio entre esses fatores que são muito importantes para o sucesso, sem dúvida. Sim, correto. E hoje vamos falar, justamente, vamos falar, vamos falar disso. Passa a próxima diapositiva, por favor. Outra ideia que temeis que entender é que o fitness é um escenario, um mercado instável. É um mercado em que há exceso de oferta, como em muitos outros mercados. Há concentração do mercado, cada vez menos operadores e mais grandes. Há novos modelos do negocio, como o low cost, o boutique, o 24 hours. Há avanços tecnológicos, como todo o fitness online ou home fitness, plataformas de venta por internet, modelos de pago, o pay-as-you-go, estão passando muitas coisas. Normalmente, quando uma industria tem dois ou três elementos de estes que mudan, já se considera uma industria inestável. O fitness é uma industria altamente inestável. E isso quer dizer que é muito, muito cambiante. E que obriga as organizações a mudar, a mudar, continuamente. E essas decisões de cambio, como dizia Luís, têm que estar apoiadas em um equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional. Porque se o cambio se gestiona só desde a parte emocional, um dia podes estar muito contento e tomas uma decisão, e outro dia podes estar muito deprimido e tomas a decisão contrária. Então, precisamos equilibrar isso. Esse é outro dos retos da gestão. Perfeito. E a gente pode colocar que não é só o elemento da mudança, mas principalmente a velocidade com que ocorrem as mudanças, que é um outro fator. Então, quando você ainda está se ajustando a uma nova condição, se você demorar, ela já é superada por uma nova condição. E justamente isso é o que traz esse desafio constante, de estar atualizado e definir caminho. Eu acho que a nossa proposta desse webinar é ajudar os gestores a definirem caminhos, a estabelecer focos, porque isso tudo acontece, isso tudo tende a gerar dúvida, na dúvida, não age e não agir perde o time. Acho que essa é uma questão bastante importante. E eu vejo que aqui existe uma questão muito importante na questão da liderança que o Pablo pode explorar bem para a gente entender um pouco desses aspectos que compõem esse cenário que a gente tem pela frente. outro aspecto importante é entender qual é a cultura da sua empresa. Aqui veis em entornos estados 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 organizações tipo clan ou tipo burocracia funcionam muito bem. O tipo clan é que todos somos amigos que temos que contratar uma pessoa que buscamos um amigo que já estão trabalhando. O importante é que estemos bem, que seamos amigos. Isso é uma organização tipo plan. Funciona bem em entornos estados porque têm o foco interno não externo. E burocracia também que há muito papel, muitas ordens, muito organigrama, tudo muito controlado, funcionam bem em entornos estados. Mas em entornos estados estados como o fitness tem que ser um equilíbrio entre empresas de inovação e empresas de mercado. Empresas de inovação são empresas com uma grande capacidade de generar movimento, muito ágiles, muito flexíveis, pivotam, mudam muito rapidamente. E empresas de mercado são empresas com um alto espírito competitivo, com muita intensidade no trabalho, com muito foco nos resultados. Em entornos inestáveis tem que buscar o equilíbrio entre empresas de cultura inovadora e cultura de mercado. Sim, e isso baseado em informação para poder tomar boas decisões com qualidade e no tempo adequado. Acho que essa é a questão que a gente traz aqui, essa contextualização justamente para pontuar de maneira muito clara a importância da informação como processo decisório. É isso que na verdade se constitui, o grande equilíbrio. E aí a gente entra nessas três grupos de grandes decisões. E aí você pode explorar um pouquinho isso para o pessoal se sentir mais à vontade. tem muitas decisões que tem que tomar um directivo, mas há três grandes decisões. Uma tem que ver com o crescimento, como cresco em clientes, em socios, e aí tem que ver como trabalho a fidelizar ação. Uma segunda decisão é a rentabilidade. Como genero mais receitas e reduzco as despesas. E a terceira é o modelo de negocio. Debo continuar ou debo mudar? Vamos a poner um exemplo da primeira área de decisões de crescimento. Você queres crescer e queres captar novos clientes? Se não tens informação, que fazes? Gastas dinheiro em publicidade? Intentas fazer descuentos, promosões? Bajas o preço? Mas se tem informação como agora, o primeiro que miramos é a curva do crescimento. Aqui tens um ano. E pode ver que este clube tem uma subida em março, tem outra subida em setembro. E tem um período muito largo, que é o verano, que perde clientes. Você poderia decidir, que tenho que fazer primeiro, tenho que acortar este efecto verano. E em vez que dure quatro meses, tem que durar só dois. Então, vamos a trabalhar para que só seja um ou dois meses o verano, e não quatro. E depois, poderíamos dizer, vamos a generar um terceiro pico de crescimento em enero, porque enero é um bom mês de crescimento e nós não crescemos. Vamos a trabalhar para generar um crescimento em enero. Já estás orientando um pouco mais o que tienes que fazer. Isso é muito importante e eu costumo sempre destacar quando a gente está em contato com gestores que a cabeça do gestor tem que pensar em média anual. Muitas vezes a gente pergunta para um gestor quantos alunos você gostaria de ter no ginásio? E ele responde esse mesmo número de alunos independente se é janeiro, fevereiro, março, abril, se é verão ou sazonalidade. Ou seja, isso se reflete nessa sua colocação. Você precisa pensar numa média anual e eu procuro sempre trabalhar com aspecto que essa média não tenha grandes picos ou grandes baixas. Porque isso compromete toda a qualidade de trabalho e toda sua estabilidade de planejamento. Então é muito importante um crescimento planejado, sem dúvida. Outro aspecto que miramos é a tasa de captação. Tasa de captação são os novos socios, as altas, dividido entre o número de socios. E tu sabes que se a tasa de captação é baixa, quer dizer que se pones dinheiro en captação vas a tener bons resultados. Pero se a tasa de captação é alta, é muito difícil que melhores mais a captação. Então igual você tem que trabalhar mais a retenção e menos a captação. Depende de como está a tasa de captação sabes que terás melhores ou peores resultados por cada euro que inviertas. Isso é muito interessante porque a gente sempre vê que o sucesso de um ginásio está no equilíbrio e é comum que a gente encontre aí no mercado alguns ginásios com muito foco na captação e pouco foco na retenção e o oposto ginásios com muito foco na retenção e pouco foco na captação. Então essa sua colocação é muito importante porque o sucesso vai resultar do equilíbrio. Qualquer desajuste nisso gera desgaste ou ou um custo excessivo para manter a operação não resolve você captar muito e perder muito tampouco você captar pouco mas também com baixa retenção você fica estável então esse equilíbrio é muito realmente muito importante essa visão ou seja esse é um grande tomador de decisões aí sai dessa informação bom esta pásalo se queres este é o coste por alta é quanto te cuesta cada alta também podes calcular se podes invertir mais ou não quando falamos de captação há dois coisas que tem que olhar importantes uma quantos processos de vendas quantas infos damos cada dia e o segundo aspecto é quantas dessas infos consigo convertir em clientes porque a solução a esses dois problemas é totalmente diferente se meu problema é que tenho poucas infos tenho que invertir em captação em generar campanhas de marketing para atrair infos mas se eu tenho muitas infos e o problema é que não as convirto em clientes se sigo invirtindo em publicidade estou tirando o dinheiro então o que tenho que trabalhar é o protocolo de vendas perfeito que seria a seguinte diapositiva perfeito e aqui só um comentário existem muitos ginagios que a gente pergunta pergunta mas como como está a sua performance de gerar novas oportunidades de vendas e a resposta é não sei isso é inaceitável porque você só vai ter aluno depois que você tiver um contato uma oportunidade é fundamental e o sucesso está mais uma vez no equilíbrio entre a capacidade de gerar oportunidades e na conversão dessas oportunidades para mim é o éxito em ventas para mim a taxa de conversão de as infos para para mim é um de os QPIs mais importantes para analizar porque dá muita informação um clube com um éxito em ventas bom por encima do 75% de 100 infos 75% se convierten em clientes com um clube com um éxito em ventas alto quer dizer que seguramente tem um bom protocolo de ventas mas também quer dizer que não tem um problema de preço e eu visto muitos clubes com um éxito em ventas alto baixar preços não tem nenhum sentido e ao contrário funciona igual um clube com um baixo éxito em vendas tem ou um problema com o protocolo de vendas que seus comerciales não sabem vender mas se isso o melhor e segue tendo um baixo éxito em vendas quer dizer que seguramente tem um problema de preço ou um problema de relação qualidade preço sim com certeza e é interessante aqui Pablo é que eu costumo sempre ressaltar que o êxito nas vendas é fundamental 75% por exemplo de vendas é fenomenal agora a gente precisa olhar se a taxa o número de oportunidades está compatível com o número de alunos porque se a gente pega por exemplo um ginásio com mil alunos que perde lá em torno de 3% ao mês perde 30 alunos ele tem 10 oportunidades de venda e converte 75% a conversão está excelente o êxito está bom mas o volume não é o suficiente para gerar o equilíbrio então tem que haver uma correlação entre a eficiência na conversão e a quantidade de oportunidades de venda para que isso resulta em crescimento por isso tem que buscar o equilíbrio entre número de infos que é capaz de criar e éxito em vendas justo seguro perfecto outro aspecto que miramos é a geolocalização dos clientes e vemos de que área tenemos os clientes e que área temos que fazer a campanha de captación porque analizamos cada área e vemos onde tenemos pouca penetração e onde é uma zona com buenas oportunidades para captar e já não hacemos la campanha em todos sitios sino so no eso no Isso é um dos aspectos mais interessantes. O estudo de geografia de mercado hoje está altamente acessível em termos de custo, disponibilidade. E, sem dúvida, o segredo está aqui. É você ter uma comunicação focada com o seu público objetivo. Os ameriscanos costumam dizer que tem três aspectos importantes no sucesso de um ginásio. Localização, localização e localização. Ou seja, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Você tem que conhecer a fundo e buscar o cliente por endereço e não é por marco. É perfeito. Bom, isso é captação. Vêis que decidir com informação é muito diferente a não ter informação e não saber o que fazer e gastar o dinheiro absurdamente. E, em retenção, fidelização, passa exatamente o mesmo. Isto é a taxa de deserção. A taxa de deserção. É que porcentagem de clientes perdo. Então, é muito difícil que um clube se mantenga vivo com taxas de deserção são muito altas. É muito difícil, porque o mercado é muito competitivo e a captação custa muito, cada vez mais. Então, tem que baixar a taxa de deserção por debaixo de, seguramente, por debaixo de um 4 mensual seguro para poder crescer. Perfeito. Então, isso é muito importante, né? Que é também evitar a saída, né? Porque, justamente, se você tem uma boa eficácia na entrada, mas a saída é muito ampla, você não tem oportunidade de promover o crescimento. E o dado que você colocou é um dado muito importante para que todos tenham em mente. É não perder mais do que 4% do seu volume de alunos. Então, o ginásio com 500 alunos, 4%, ele não pode, ele não pode, vamos pegar com mil alunos, ele não pode perder mais do que 40 por mês, tá certo? A partir daí, já fica difícil fazer a reposição e, mais difícil ainda, o crescimento, né? Sim. Esta é a aderência, que é muito interessante, porque cogemos os novos socios em um mês e os seguimos pessoa a pessoa e mês a mês durante 48 meses. E, então, podemos ver perfectamente a aderência a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. A linha azul é a média do sector, do industria. E a linha sombreada, com pontos, é este club. Este club tem uma aderência muito boa nos três primeiros meses, mas depois do terceiro mês, sua aderência é pior que a média do sector. E aqui ves claramente que no segundo ou terceiro mês e no mês 6, há uma baixada muito forte. Este club trabalha com cotas de três meses e cotas de seis meses. E só vendo esta gráfica, já o sabes. Este club, se em vez de trabalhar com cotas de três e seis meses, trabalhar com membresias de 12 meses, só com esse cambio, sua fidelização aumentaria. Porque estamos vendo que aos três e aos seis meses há um bajão de socios. Isso mostra claramente um ponto crítico na retenção do aluno que está diretamente relacionado a prazo de contrato. E, na verdade, a gente sabe que os primeiros três meses são os meses de maiores ajustes nas vidas das pessoas que recém-iniciaram atividade física. Então, quando você tem esse prazo crítico junto com o prazo de contrato, a tendência de exerção ela é muito maior. Agora, o que é importante aqui é a gente pensar que quando a gente perde, né? Quando a gente perde um cliente, a gente não perde só um cliente, a gente perde esse cliente multiplicado pelo número de meses médios que ele poderia ficar. Então, isso é uma coisa que eu sempre ressalto aos gestores, que, poxa, se a vida média sua de um aluno é de 12 meses, quando você perde um aluno, você não perde um aluno, você perde 12 mensais. E isso é muito impactante no resultado de caixa, né? O cliente leva um bilhete na frente de mais de mil euros, normalmente. Com certeza. Mais de mil, dois mil euros na maioria dos clubes. Em Fideliza Sao, Luís comentava a importância da assistência, a importância de as interações personales, as interações personales entre os instrutores e os clientes e entre os clientes entre si, são um aspecto clave na experiência e na fidelização, e também o número de assistência. Esses são dois aspectos clave para a fidelização. Perfeito, perfeito. Acho que aqui é uma coisa que eu vou reiterando o que você coloca e colocando um dado de mercado, cerca de 30% das pessoas que se inscrevem em um ginásio não utilizam. Então, assim, em média, eu observo nos ginásios que eu acompanho, um em cada três faz a inscrição, mas não utiliza. E se a gente não fizer um trabalho, 75% desses que não utilizam, é claro que não vão efetuar uma nova compra. Então, é muito importante esse foco em fazer com que os alunos utilizem, porque o bom aluno não é o que paga e não vende. Isso é um pensamento muito antigo. Bom aluno é o que paga e vem todo dia, porque ele vai continuar pagando, ele vai continuar aluno. Isso é fundamental, essa mudança de pensamento. E o 60% ou não vêm ou vêm menos do que deveriam vêm. Sim. Vêm menos de duas vezes a semana e, por tanto, é difícil que cojam o hábito. Perfeito. Perfeito. Nós chamamos clientes em risco. São clientes que não vêm, que pode ser entre um 20% e um 20% algum mês mais, e clientes que vêm muito pouco. Corretíssimo. Corretíssimo. Ele não cria o hábito, não percebe resultado, não se envolve e sai, realmente sai. Então, tem que irlo midendo e seguindo mês a mês. E outro aspecto importante é mirar o perfil das baixas. De que idade são, de que gênero, que antigüedade, quantos accesos tinham, incluso que dia de la semana vêm, a que hora estavam vêmendo, porque igual tu tens muita fidelização por as maçanas e muito mala fidelização por as tardes. Então, tens que ver onde estás perdendo para frente? Ah, sim, claro. A informação é a base da atuação. Você tendo informações precisas, quando, sexo, por quê, você vai justamente corrigir essas falhas. eu sempre brinco que o bacana era a gente ter uma maneira de marcar com uma bandeirinha vermelha os alunos de risco, para que cada vez que ele venha no ginásio a equipe inteira possa se envolver e inteira. E a resposta para isso está muito no controle da entrada. A grande parte dos ginásios utiliza o controle de entrada para simplesmente verificar pagamento. Eu diria que o controle de entrada é fundamental para dizer quem não está vindo, porque quem não está vindo vão ser os desistentes de amanhã. Esse é um aspecto muito importante aí no gerenciamento. E isso han sido alguns exemplos de como a informação, se tens acesso rápido a a informação, te ajuda a tomar decisões na direção correta. E este é o último reto que queremos apresentar. É esse equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional. Normalmente as pessoas decidimos por a mente emocional. Compramos emocionalmente, todos os processos de vendas são emocionais e, depois, a parte racional justifica essa compra. Mas quem a decidiu manda é a parte emocional. A única maneira, a única forma de equilibrar a parte emocional com a emocional, é ter dados que te digam o que está acontecendo. Porque, então, a emocional já não pode inventar e fazer o que quer. Você precisa esses dados para equilibrar essas duas mentes. Porque a emocional é muito mais forte, a emocional é o elefante, a racional é a pessoa, o elefante é muito mais forte. e a racional se cansa, deixa que a emocional faça o que quer e, depois, justifica. Perfeito, perfeito. Bom, basicamente, era esse aí o nosso conteúdo, tá certo? Chamamos aí de volta o Nuno para as suas colocações. E aí, Nuno, você está sem o som no seu microfone. Obrigado, Luiz. Então, um agradecimento muito grande ao Luiz e ao Pablo por este bocadinho aqui connosco e esta partilha. Vou passar aqui a palavra, então, ao Ricardo Ribeiro, que ele tem algo para nos dizer. Olá a todos. Luiz, posso pedir para a partilhar a sua tela, por favor? Vale. manda ao Rui. Rui. Tem que parar de partilhar a sua tela, Luiz, por favor. Ah, ok. Oh, verdade. Sem problema. Então, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença nestes três dias. Venho aqui para passar uma mensagem que, de certo, vai agradar a toda a gente. Paz lá, meu nome é Ricardo Ribeiro, sou o organizador de um monte deste conjunto de webinars que, de certo, valorizou muito os vossos conhecimentos. e quero partilhar com vocês que este evento teve o propósito de fazer chegar ao maior número de profissionais conhecimento nas diversas áreas, principalmente em que elas são as principais do nosso setor e aumentar assim a preparação para o mercado pós-covid. Mas não é tudo. Para apoiar os ginásios, a Mance, juntamente com o Luiz Amoroso, que acabámos de ouvir, com a iCoach e a Agape, vão fornecer consultoria gratuita até ao final do ano. Isto significa que podem ter acesso a diversos tipos de apoio com excelentes profissionais que vão-vos guiar e ajudar a ultrapassar algumas barreiras, alguns obstáculos que encontrem nesta fase inicial. Para poderem ter acesso, basta irem ao Facebook, portanto, vão ao Facebook da Lesmuse Portugal. Se não encontrarem este post logo no início, não tem problema, façam scroll, vão até mais ao final e encontram este post. Estão a ver ali o botão que dizem saber mais. Cliquem em saber mais, façam a vossa inscrição e façam parte desta consultoria que vai valorizar o vosso negócio. Conforme o Jorge partilhou no último webinar, existem aqui algumas novidades interessantes. A primeira grande novidade é para quem participou nestes três dias, mesmo que tenham vindo todos os dias, mas tenham estado presentes, pelo menos nenhum dos, vão receber um certificado de participação, juntamente com um voucher que vai-vos dar 15% de desconto em qualquer tipo de formação dos cursos Manso Formação. Portanto, basta depois terem acesso ao vosso e-mail, aquilo que utilizaram para se inscrever neste webinar. Portanto, a grande novidade e atenção que ainda não está comunicado no mercado, são os primeiros a saber. A Manso, juntamente com a Universidade Lusófona, desenvolveu então as pós-graduações online e em formato de e-learning. Portanto, significa que neste momento têm novas ferramentas disponíveis para poderem potenciar mais os vossos conhecimentos sem si da vossa casa, isto naquelas cadeiras que é possível estarmos neste conforto. As cadeiras como fisiologia e reabilitação terão sempre um bloco presencial porque temos que sempre saber mais sobre a matéria de uma forma presencial. mas terá tudo isso divulgado mais à frente. Eu vou colocar no WhatsApp o link para um formulário para quem quiser ter mais informações sobre este novo modelo de formação das pós-graduações ou para quem não é licenciado cursos de formação intensiva que são cursos de especialização que podem-nos fazer e também vou colocar o link que vos dá acesso à consultoria gratuita para que possam partilhar os vossos gestores aos vossos sinasos ou se forem os gestores que poderem utilizar e fazerem a vossa inscrição no momento. Portanto, desde já vou passar novamente a palavra ao Nuno e agradecer aos convidados e a vocês por fazerem parte desta grande fitness justamente feita pela amante. Aproveitem. Ok, obrigado Ricardo. Então, mais uma vez, obrigado ao Pablo e ao Luís por estarem connosco. Vamos então passar para o segundo tema. Espero ter aqui a Cláudia. Obrigado. a Cláudia. Ahá. Aqui estou. Olá. Bom dia. Então, vamos dar início ao segundo tema. A alimentação vegetariana já faz parte da rotina de famílias e atletas sendo uma opção diferente para responder às necessidades biológicas e fisiológicas do corpo humano. Desvalorizado por alguns, este tipo de dieta também tem diversas vantagens para os atletas e praticantes de atividades desportivas. Para abordar a temática vegetarianismo temos hoje em sala Cláudia Mendrico, coordenadora da pós-graduação em nutrição e suplementação manzo-lusófona, doutorada em saúde e condição física na especialidade de composição corporal pela FMH e autora dos manuais de nutrição dos cursos de treinadores de grau 2 e grau 3 do IPDJ. E também Célio Dias, judoco-olímpio, que realizou o seu sonho no Rio 2016 e tornou-se no terceiro atleta português medalhado no Grand Slam de Paris. Portanto, olá Cláudia então, passa a palavra. Muito obrigada, vamos então falar um bocadinho sobre vegetarianismo. Como diz o menino, vegetarianismo então é falado há imenso e tem tido alguma controvérsia. Portanto, achei que era um tema engraçado para este webinar. No Brasil, acabámos de ter aqui um colega brasileiro, costuma-se dizer que o vegetariano é o indígena, na palavra indígena, que é o mau caçador, o caçador ruim, a brasileira. E, portanto, era aquele que não conseguia caçar e tinha que ficar pelos vegetais, não poderia comer mais nada do que vegetais. Nós sabemos, não é bem assim, que o vegetarianismo está, de facto, relacionado com, associado a uma série de redução de doenças evitas da sociedade, como a diabetes, a infecção, e relacionado com o rendimento físico do corpo. Será que, efetivamente, encontramos ou podemos ter benefícios de uma alimentação mais vegetariana com a maior quantidade de proteína animal que tanto veneramos quando pensamos na construção muscular, já que o Tágoras, em 580 anos escritos, defendia o vegetarianismo em todas as situações para a saúde e para o rendimento físico. Hoje em dia, nós sabemos que temos uma série de atletas que têm vindo a abdicar da alimentação mais ocidental vegetariana e têm adotado uma alimentação vegetariana. Temos a Venus Williams, por exemplo, que, depois de ter sido diagnosticada uma determinada doença de diabetes, têm vindo a doença e a doença dos articulares, de que o Tágoras adotou uma alimentação vegetariana e está satisfeitíssima, segundo o que nós percebemos nas notícias, com esta alteração dos seus hábitos alimentares. Temos o Patrick Bobanian, que é considerado e tem o Guinness do homem mais forte da Alemanha e que, quando terminou de carregar os seus 500 e 10 metros por 10 metros, gritou Vegan Power e deixou claro que apenas usava proteína vegetariana para atingir os seus objetivos em termos de ganho de massa muscular e de força. Já a Serena Williams, de solidariedade digamos com a irmã que adotou a alimentação vegetariana, experimentou e ficou absolutamente fã deste tipo de alimentação e apesar de continuar a portar da comida solista, em época de competição de maior volume e intensidade de não abdica de uma alimentação vegetariana. Dizemos assim, há bem, mas são esportes intermitentes, são muito exclusivos, nós sabemos que são conseguidos efetivamente através dos hidratos de carbono e por isso a dieta vegetariana vai concluir muito mais de hidratos de carbono e por isso é que eles têm bons resultados. Mas não é somente isso. porque Fiona é a rainha das maratonas extremas, adotou desde os 6 anos de idade, portanto, este todo o seu desenvolvimento, o seu crescimento, uma dieta vegetariana e é hoje a rainha das maratonas como a que vai se abrir em situações absolutamente extremas. E hoje temos cá o Célio Dias e por isso não temos aqui o porquê, eu gostava de passar a palavra ao nosso Judoca, que foi olímpico em Rio como nós ouvimos e que adotou de facto a dieta vegetariana e o que é que o Célio nos tem a referir sobre esta sua mudança para a dieta vegetariana. Célio. Olá a todos, boa noite, é um grande prazer estar aqui, quero agradecer à doutora Cláudia Mendirico que foi a primeira pessoa que me dirigiu o convite e à Manse por proporcionar esta oportunidade. Penso que todos nós, o nosso grande objetivo é enriquecermos quando pessoas e é por isso que cada um de nós está neste webinar. Sem dúvida que para mim é um grande orgulho e uma grande satisfação dizer que hoje eu sou um atleta vegetariano e mais recentemente vegano. A minha primeira decisão em tornar-me atleta vegetariano e vegano posteriormente foi sem dúvida preocupações sociais e ambientais. Consumir carne é das coisas mais poluentes que nós fazemos para o nosso planeta e depois há uma série de políticas de comercialização da carne e dos animais com os quais eu não concordo. Por isso, no ano 2016, no ano em que decorria os Jogos Olímpicos, falei com a doutora Cláudia Mendrico que é a minha nutricionista de eleição não só por ser uma excelente pessoa mas por ser também uma extraordinária profissional que acompanha todos os seus atletas com bastante carinho com um acompanhamento personalizado entende as nossas carências e faz o máximo para potenciar a nossa performance e foi a pessoa que me incentivou no vegetarianismo porque todas as pessoas a grande questão onde eu iniciei foi tu fazes menos 90 quilos precisas de massa muscular que é para deitar os teus adversários ao chão como é que vais fazer se te tornares vegetariano? Então a minha questão foi como é que realmente eu posso manter a minha massa muscular sem descurar a parte sem descurar a proteína e então é aqui que a doutora Cláudia Mendrico entra como uma pessoa que me deu todo o suporte em primeiro lugar e todo o esclarecimento para que este processo fosse muito bem implementado na minha vida vou dizer não posso dizer que ao início tenha sido fácil porque nós somos animais de hábitos e como animais de hábitos nós tendemos a cair nas nossas rotinas ou seja tudo que é novo é estranho mas uma coisa importante que eu acho que é neste tipo de escolhas nós temos que pensar o que é que é sempre melhor para nós e sem dúvida como a doutora Cláudia Mendrico já explicou a dieta vegana ou a dieta vegetariana tem muito muitos benefícios não só porque os nossos intestinos estão preparados para acolher substâncias de origem vegetais primordialmente mas também por todos os 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 efeitos a nível a nível naturais que a dieta proporciona a parte para mim mais difícil foi deixar de comer de comer o meu franguinho que é sempre que é sempre muito importante que era muito importante para mim mas de facto foi algo que eu fui me adaptando Exatamente Obrigada Célio e o Célio disse-nos exatamente que começou por ser vegetariano e que agora era vegano e isto permite-me então que existem várias definições de vegetarianismo o vegetarianismo à partida deveria ser único e exclusivamente um padrão alimentar que incluísse apenas alimentos do reino vegetal como o próprio nome diz vegetarianismo mas hoje em dia nós temos uma classificação do vegetarianismo desde o vegano como referiu o Célio ser vegano é estritamente vegetariano ou seja só consumir produtos de origem vegetal e nada mais para além de vegetais incluindo excluir produtos como o mel e dizemos assim mas o mel vem do pólen ok mas passou pelo tubo digestivo de um animal e portanto foi processado por um animal e daí estar absolutamente excluído de uma dieta vegana depois temos a dieta vegetariana que evita todos os produtos animais e não pode incluir ovos e produtos lácteos ou seja aqui já estaria que incluir o mel por exemplo o lacto vegetariano que inclui os produtos lácteos e todos os restantes têm que ser vegetais o ovo vegetariano que inclui o ovo mas não os lácteos obviamente e o lacto ovo vegetariano além dos produtos vegetais inclui os produtos lácteos e os ovos e portanto tornam-se padrões alimentares que podemos considerar que são mais completos ou que nos criam menos problemas em termos de procura de seleção dos alimentos para garantirmos o acesso a todos os nutrientes necessários quais são os nutrientes que mais em causa podem ficar colocados ou pelos quais temos que ter mais cuidado antes de passar aos quais temos que ter mais cuidado dos alimentos assim eu falaria de energia um atleta de alto rendimento precisa de muita energia para a prática física ou no meio dos desportos necessitam muita energia ao meio dia obviamente alguns terão pernos muito mais leves mas estamos a falar na generalidade e portanto precisamos de energia e dizeríamos que o vegetarianismo é muito fácil porque estamos a falar de alimentos do reino que estão ricos em hidratos de carbono e portanto é muito fácil atingirmos a quantidade necessária ou recomendada em termos de hidratos de carbono mas não é verdade também é muito rico em fibra e a fibra cria volume nos alimentos e portanto nós temos refeições muito volumosas com relativamente pouca energia porque os alimentos vegetais têm pouca ou quase nenhuma gordura associada incorporada no alimento propriamente dito somos nós que temos que adicionar o azeite ou outras gorduras como óleo de coco vegetais para podermos aumentar o valor em termos nutricionais em termos de gordura que é absolutamente determinante para a formação de células por exemplo para as membranas celulares para todo o nosso sistema nervoso e muscular e todas as células corporais mas portanto a questão da energia começa logo por ser um problema quando falamos em atletas de alto rendimento nós temos que garantir alimentos que tenham alguma densidade calórica energética e muitos nutrientes ou seja tem que pensar muito dentro de atletas luminosas porque se ficarmos mais pelos hortícolas como nós lhe chamamos pode ser difícil ou é difícil termos acesso à quantidade total de energia e depois coloca-se o problema da proteína é possível grandes massas musculares com proteína só vegetal é vimos ali aqueles atletas vimos o cérebro com a sua belíssima massa musculare nos 90 quilos e é mais difícil é mais anabólica a proteína animal é mais bem absorvida a proteína animal ou seja é menos a biodisponibilidade a capacidade que eu tenho de absorver a proteína vegetal é menor mas tenho que fazer a combinação certa a seleção certa de alimentos e aumentar a quantidade proteica relativamente às necessidades básicas através da alimentação ou seja dos produtos animais e há muitos alimentos se for lactob ou vegetariano é muito fácil atingir a quantidade de proteína depois temos tudo o que seja o que nós chamamos feijões as luminosas as ervilhas os tromócitos o edamame que nós temos é a soja ainda na vagem o tempesto ou seja tudo o que é derivado da soja frutos secos têm uma quantidade de proteína e são densos os sementes os mantegas portanto temos uma questão de saber combina-los de aumentar como se dizia a quantidade de proteína se habitualmente consumia 20 gramas vou ter que aumentar para 27 ou 28 gramas para conseguir as mesmas 20 gramas que eram espectáculos as verduras saudáveis como falávamos há pouco verduras saudáveis normalmente existem nos produtos vegetais elas é pouca quantidade mas o óleo muito pouco nós falávamos há pouco é relativamente simples ou então os semexicos qualquer semente de abóbora de vegetal conseguimos ir buscar a quantidade de gorduras ómega 3 um dos ácidos gordos saudáveis e mais anti-inflamatórios que nós conhecemos e que existe preferência entre os peixes gordos e apesar de existir nas não as filhas linhaças temos pouca capacidade da produção e por isso estes alimentos são consumidos em quantidades relativamente pequenas e a sua biodisponibilidade é relativamente pequena também portanto o acesso a este nutriente é baixo e normalmente aconselha-se alguma suplementação para garantir uma boa estrutura das nossas células e depois a vitamina D é fundamental para a produção de cálcio por exemplo é fundamental para toda a função neuromuscular e função imunológica também do seu efeito também anti-inflamatório nós sabemos que o exercício e o esporte é um ato inflamatório sobre o músculo nós temos que desorganizar temos que inflamar para que na adaptação na recuperação possamos construir evoluir tornarmos melhores mais eficazes aquela célula muscular ser mais eficiente e portanto é importante inflamar mas é importante existir esta modulação inflamatória a seguir através da vitamina D do óleo de aterino os polifenóides o óleo de aterino diria que em Portugal não deveria ser difícil nós atingirmos a quantidade de vitamina D e não deveria ser necessário suplementar porque através da pele nós fabricamos efetivamente vitamina D o que acontece é que a maior parte dos atletas treina dentro do caso e portanto está muito pouco exposta aos rechoados em regra geral é necessário suplementar com vitamina D nas quantidades adequadas é necessário fazer análises obviamente sanguíneas para convencermos a concentração de vitamina D plasmática e podermos atuar de forma adequada nesta prescrição da suplementação o iodo quando pensamos em iodo pensamos imediatamente em frutos do mar certo mas não é preciso não é preciso pensarmos só em frutos do mar é possível atingirmos as quantidades necessárias de iodo através do sal iodado e atenção tem que ser sal iodado o sal marinho e os alimentos ricos em sal não há garantia de que eles sejam enriquecidos iodo certo portanto é necessário ser verdadeiramente o sal iodado para garantirmos o acesso às quantidades de iodo depois temos a vitamina B12 que só é produzida pelos animais que é de facto o nosso grande calcanhar daqueles para a dieta vegetariana e principalmente para o atleta porque a vitamina B12 está diretamente relacionada com a produção de energia com a produção de glóbulos varamais para transporte de oxigênio para alguma função também inflamatória mas essencialmente na produção de energia e portanto não podemos ter valores necessitários de energia B12 como é que nós podemos fazê-lo através de levedura nutricional fortificada porque ser fortificada porque não existe nos animais como eu referia carnes fortificadas ou de suplementação pura e dura na veia como se costuma dizer é injectável é de facto com melhores resultados a vitamina B12 chamada riboflavina que é uma coenzima determinante em tudo que é reações de oxidação redução e portanto na produção de energia e na captação de radicais livres de oxigênio é muito importante esta vitamina também e mais uma vez é difícil ela encontra-se muito pequenas quantidades fortificiais enquanto ainda não encontramos nos produtos animais em quantidades muito pequenas e portanto temos que ter uma quantidade acrescida também na procura dos alimentos e eu diria que na realização de suplementação desta vitamina o zinco mais uma vez pensamos zinco pensamos em ostras acima de tudo certo e é fundamental a sua inscrição também no metabolismo da energia e na função e no mundo mas zinco encontramos em tudo o que é luminosas também tudo tem a ver com o furo e portanto é relativamente fácil se tivermos cuidado nas quantidades e na escolha dos alimentos na seleção dos alimentos conseguirmos atingir as necessidades de zinco tão falado como perigoso a sua déficit nos atletas veganos o ferro e o cálcio os últimos dois minerais que são determinantes nós temos o cuidado de suplementar ferro o ferro ainda por cima quando a presença de cálcio ou de determinados fitatos nós vamos ter uma redução da absorção de ferro e portanto temos que ter muito cuidado com a ingestão de ferro temos o ferro M e o ferro não M o M é o animal M como o próprio nome diz forma a hemoglobina o não M é o vegetal que precisa de vitamina C para melhorar a sua absorção mas a vitamina C é fácil através dos citrinhos aumentamos o poder da absorção do ferro não M do ferro vegetal mas temos um problema sério com o ferro M que é anti-inflamatório e que é o formador ou que está na base de formação da hemoglobina e da mioglobina e portanto regra geral precisamos suplementar com o ferro se não houver alimentação com produto animal porque ele existe em um produto animal o ferro M o cálcio como eu vos dizia temos que escolher os alimentos que têm maior biodisponibilidade ou uma excelente biodisponibilidade e temos vários no reino vegetal temos as couves em geral o quiabo cada vez mais ouvimos falar nele os brócolis do agrião a proteína vegetal texturizada o melasso que também tem cálcio com moderada se consumimos fomos lacto-vigetarianos podemos ir aos lacto-vigetarianos senão vamos ao tofu aos fomos de laranja que existem já fortificados considerado malato por exemplo e com reduzida a biodisponibilidade tudo o que sejam bebidas vegetais às vezes pensamos procurando as bebidas de soja ou de amêndoa ou de outro vegetal à procura de algum cálcio mas a biodisponibilidade desse cálcio está lá está presente mas é muito muito baixa e portanto dificilmente atingimos as necessidades pretendidas com esses alimentos e isto leva-nos então a conselhos práticos e eu não quero deixar o cérebro sem falar mesmo a terminar e só em termos de resumo de tudo o que é que eu acabei de referir então relativamente às dietas omnivras as dietas vegetarianas tendem a ter menos energia como eu vos falava calorias proteínas gorduras vitamina B12 os homogatriz cálcio todos os nutrientes que nós estamos a tomar mas são mais ricas em hidratos carbono para uma grande vantagem em fibras e micronutrientes fitoquímicos antioxidantes tudo o que é antioxidante e que vai também promover a formação dos antioxidantes endógenos que vão então permitir a melhor adaptação e a melhor resultados pós treino ou seja adaptarmos ao treino e tornarmos mais efetivos permite-nos portanto mais saciedade o perigo da saciedade como eu dizia a quantidade de fibra acrescida pode ser um problema e nesse caso temos que optar por alimentos mais processados mais processados pão mais branco de forma a reduzirmos a quantidade de fibra que já é muito elevada através dos obtícolas é uma das formas ou o arroz branco em vez do arroz integral precisamos consumir então quando nos tornamos vegetarianos ou vegamos maiores quantidades de proteína como dizia cálcio ferro todos estes nutrientes zinco dito à sua distabilidade e portanto a capacidade que nós temos de captação desses mesmos nutrientes é fundamental aquilo que eu fui tentando dizer a seleção estratégica dos alimentos certo para acedermos ou para garantirmos a satisfação de todas as necessidades nutricionais mas são mas é possível e nós temos um modo na nutrição desportiva só um modo portanto temos quatro horas só como construir massa muscular quais os aminoácidos que têm que estar presentes em que momento é que eles têm que estar presentes isto tem que ser trabalhado não é? como quando me apetecer não isto só isso seriam só falarmos só para o músculo proteína para o músculo para a construção muscular seriam só quatro horas para a perda de defesa seriam outras quatro horas portanto e temos para isso o nosso especialista Rui Jorge para trabalhar esses móveis durante o nosso custo hoje estou somente a deixar levantar o véu de que o vegetarianismo é possível tem que ser bem trabalhado tem que ser bem escolhido dos alimentos tem que ser bem suplementado em determinadas situações e não sempre é possível ir ao alimento também pescar o nutriente e depois a suplementação se é atleta de alto rendimento a suplementação em creatina que existe praticamente só nos alimentos animais mas que nós somos capazes de sintetizar e portanto mas ganha-se ganha-se se garantirmos uma saturação em creatina principalmente próximo de eventos importantes o que nós normalmente chamamos de competições e a beta-adlanina que é um tamponante fantástico mas que deriva da carnosina que mais uma vez provém dos produtos animais e portanto ganhamos ganhamos muito no rendimento no alto rendimento se fizermos estas pequenas suplementações fomos um praticante de lazer provavelmente não precisamos aqui apresentar de outra forma os alimentos e onde é que vamos buscar todos os alimentos que falei há pouco portanto um pequeno resumo e eu perguntaria ao Célio então Célio como é que nós organizamos as refeições ou como é que o Célio organiza as suas refeições eu fui buscar alguns pratos que estão sugeridos para o Célio para o ajudar aqui a falar um pouco sobre as suas refeições temos aqui ainda dois minutinhos para o Célio falar tipo pequeno como é que distribui as suas refeições como é que se vai sentindo se ao momento se tem mais fome se é verdade efetivamente isto que eu acabei de dizer que se sente muito mais saciado por causa do volume das suas refeições como vemos aqui pratos com grandes valores Célio passar-lhe as palavras temos ao modo Sim então acho que eu acho que é muito importante para que as pessoas que nos estão a ver ficarem com esta ideia do que é o vegetarianismo e que sem dúvida que é de facto é de facto possível ser vegetariano e ser atleta de alta competição como a doutora Cláudia Mendrique referiu que é possível ser atleta de alta competição ser vegano que é o meu caso e ter altas quantidades de energia eu por exemplo estou a treinar estou a treinar três vezes por dia estou a estudar após exames estou a fazer a lançar-me no meu primeiro projeto de empreendedorismo e o que não me falta é energia portanto é possível e é possível também este penso que a doutora Cláudia foi muito precisa e concisa na informação que nos prestou como é que eu organizo então o meu dia e o meu em termos de alimentação de manhã e podem e isto as pessoas podem pensar como é que é possível eu tenho 1,88m e peso 95kg como é que uma pessoa como tu ainda por cima atleta da competição que gana 3 vezes por dia fica satisfeito com um iogurte de soja 3,4 colheres de feijão azuki e uma peça de fruta e a verdade é que eu não tenho fome isto é impressionante isto é mesmo impressionante e depois tomo um pequeno almoço por volta faço um primeiro treino em junho de cardio e depois tomo um pequeno almoço por volta das 7h30 e até ao meio dia eu não tenho fome costumo acordar com bastante fome e temos tendência a comer coisas menos saudáveis e então foi aqui que a doutora Cláudia entrou e relacionou o meu pequeno almoço depois tomo o almoço que normalmente é constituído por uma grande porção de legumes se for batata é 130 gramas de batata doce preferencialmente ou 4 colheres de arroz selvagem ou arroz integral depois à tarde faço um smoothie um vegan smoothie que é bastante bom e que me dá a energia que é preciso para o treino da tarde e depois janto ou seja eu faço eu faço 4 refeições diárias pequeno almoço almoço lanche da tarde e jantar sendo que no jantar não como hidratos de carbono e é absolutamente incrível as vantagens desta dieta acho que todas as pessoas que têm a curiosidade de experimentar acho que deviam porque vão ficar eu pelo menos em termos de energia estou com mais energia em termos de saciedade também é muito é muito boa porque o que eu sinto relativamente à dieta que eu tinha ao Munibra é que os os alimentos processam digerem-se com uma maior facilidade e não fico posso comer às vezes quando estou com mais fome ou almoço ou jantar posso comer uma maior quantidade de vegetais principalmente não compro em alterar as quantidades de proteína nem de hidratos de carbono mas fico realmente saciado e isso é bastante importante porque nós como atletas e certamente os personal trainers que nos estão a ver e as pessoas ligadas ao fitness que nos estão a ver têm que têm dias os dias não são todos iguais mas são absolutamente determinantes e muito exigentes a nível energético portanto eu senti uma grande diferença e substancial nesse âmbito Célio e quando mudou do padrão mais tradicional como nós chamamos ao livro para o vegetarianismo sentiu que houve perda de massa muscular numa determinada fase nunca houve perda de massa muscular passou a ser mais fácil perder a massa gorda controlar a sua composição corporal o que é que sentiu nessa fase? Sim inicialmente o que aconteceu e a doutora Cláudia certamente se lembrará é que depois da primeira semana perdi perdi se eu não me engano perdi cerca de um quilo em massa muscular mas eu penso que a explicação que eu tenho para isso era o meu corpo a adaptar-se depois continuei a fazer o controlo do peso e passado a segunda semana essa diferença já tinha sido reposta portanto é possível manter a massa muscular e neste sentido eu ainda não estou a fazer trabalho específico para desenvolver a massa muscular porque estou num processo de perda de peso ou seja estou a queimar gordura e sinto sim que é de facto muito mais muito mais efetiva a perca de gordura agora ultimamente não por causa desta situação a minha balança estragou-se e não tive a oportunidade e não tenho tido a oportunidade de pesar-me com regularidade como como fazia mas eu penso que tenho estado a perder entre as 300 e as 500 gramas de gordura semanais Muito obrigada Célio não sei se quer acrescentar mais alguma coisa eu passaria a palavra depois da apresentação daria esta pequena introdução ao vegetarianismo por terminada e aconselhava então se estiverem interessados em vegetarianismo em rendimento seja ou a mais alto nível seja simplesmente rendimento intelectual físico e quiserem mudar de padrão alimentar e aprender como é que se faz e contarem os nossos módulos do curso de introdução e de esporte em um módulo efetivamente só sobre esta temática Obrigada Ok então resta-me agradecer um muito obrigado à doutora Cláudia Mendrico ao Célio a todos os participantes por estarem aqui connosco até uma próxima e desafios a todos também já agora aproveito para uma aula de RPM e uma aula de sprint quem quiser participar ou um dia que queiram fazer ok adeus então até à próxima obrigado por estarem presentes muito obrigado a todos Obrigada Célio Obrigado Obrigado doutora muito obrigado à mãos Obrigado Obrigado Obrigado